Ô Nayara, eu imagino o desespero da família, né? A informação que eu recebi é que a mãe está aí no local, você inclusive conversou com ela e me parece que ela está acompanhando aí desde a madrugada. O que você conseguiu apurar com essa mãe? Como é que está o coração dela? Imagino que desesperado, mas conta mais detalhes pra gente. O que ela falou com você? Marcelo, a mãe, ela inclusive, na verdade alguns familiares, né? Colocaram umas cadeiras aqui, eles estão desde ontem aqui, sem sair, acompanhando de perto as buscas e claro, né? Na esperança, ela tem muita esperança de encontrar o filho dela. É um momento muito delicado que a gente respeita ali, são os parentes, a gente está vendo através das imagens do André. O capitão, Jonathan, está conversando com os parentes, explicando como tem sido as buscas, falando desse efetivo, da área de busca, o tamanho dessa área, olha, ele vai informando, gesticulando ali. Então, o capitão vem fazendo isso sempre pra poder acalmar o coração desses familiares, se é que tem como, né, Marcelo? Porque está um clima muito tenso aqui mesmo, de muita apreensão, até mesmo pelas condições desse local. Realmente é um local extremamente perigoso, tem muita pedra aqui, a profundidade até chegar ali no córrego, agora ele está baixo, mas são pelo menos uns seis metros ali até o córrego. E a gente percebe aqui no local, Marcelo, essa força da água. Mas antes de falar da força da água, antes de falar, né, de toda a estrutura aqui, vamos ouvir o que é a Islaine, que a mãe do Arley falou com a gente com exclusividade. Demorou muito, não fez nada, meu irmão ficou atrás procurando e não viu um corpo de bombeiro procurando meu filho e está falando que estava procurando. A senhora tem muita esperança, os bombeiros falaram. Esperança e outra coisa, eu quero que vocês mostrem aquilo ali, aquilo ali, ó, aquilo aberto ali que fez meu filho ser levado. Isso aqui não estava funcionando, parece que um carro caiu aqui pouco tempo. É um momento de dor extrema, claro, né, de desespero. É um momento de desespero, a gente entende muito, mas a gente conversou com os bombeiros, né, Marcelo, eles também estão aqui empenhados para poder encontrar esse jovem. E ela fala justamente desse local, né, de que era necessário. Até mesmo o capitão Jonathan fala para a gente que a segurança tem que ser reforçada em locais como esse. Aqui no Jardim América é um local mais crítico. Esse ponto, inclusive, já caiu carro aqui, viu? A gente já mostrou casas alagadas, pontos alagados e já caiu um carro aqui. Inclusive, para a gente ter noção, Marcelo, da força da chuva, claro que não foi esse carro que caiu que já tem mais tempo, mas, ó, placa de veículo aqui arrancada com a forte chuva e aí arrastada, galhos, pedaços de pau de madeira. E aí a gente vê aqui o quanto é perigoso essa entrada para o córrego Cascavel. É só pedra, concreto, pedra e a profundidade ali são pelo menos seis metros, como eu falava. E os bombeiros estão fazendo essa busca, olha só, o André está mostrando. É muito extenso o córrego e as buscas, elas vão pelo menos até o córrego Anicuns, o encontro do Cascavel com a Anicuns. E aqui, nesse ponto especificamente, foi o que você falou na nossa primeira participação ao vivo, a quantidade de lixo. Tem muita boca de lobo aqui nessa região e muitas bocas entupidas. E olha a quantidade de lixo que a gente vê aqui as margens do córrego Cascavel no Jardim América. É triste, é triste de ver. E esse lixo todo também é um problema, porque esse lixo acarreta entupimento de boca, entupimento aqui dos pontos do córrego. E faz transbordar muito mais rápido com as fortes chuvas. Não tem como se controlar as chuvas, realmente não tem como. Mas tem como se criar mecanismos de segurança para evitar acidentes como esse que aconteceu com esse jovem. Inclusive, Marcelo, a mãe dele me falou que ele não estava indo em busca de emprego, como foi informado por parte da imprensa. Mas ele estava de férias, ele trabalha na Saniago, estava de férias. Ele estava indo arrumar essa moto dele. A moto dele estava apresentando aí um problema no painel dela, estava direto desligando. Então, ele estava indo arrumar a moto quando, infelizmente, aconteceu esse grave acidente com o Arley de Melo Adorno. Marcelo? Ok, Nayara. Obrigado pelas informações. E é claro que o poder público tem a responsabilidade ali da questão do guarda-reio. Mas é óbvio que a população, as pessoas que jogam lixo nas ruas, em locais não apropriados, tem a sua parcela de culpa. Tem a sua parcela de culpa, sim. Porque esse lixo entope bueiros e provoca alagamentos, provoca esse transtorno todo que a gente tem visto nos últimos temporais, inclusive no de ontem.